E aí pessoal, eu vou ensinar agora como eu vou trocar aqui o seu nome de ensinado Aqui ó, Gabriel.V Beleza? Primeiramente você vai iniciar o painel de controle Daí vai abrir, você vai procurar opções regionais e de idioma Vai ser esse globinho aqui, você clica Você espera abrir, tá? Tá abrindo, abriu Daí você vai vir aqui, personalizar Você vem em hora Meu já tá .tt, você vai tá .se HH 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 Daí, aqui, símbolo A Você coloca O nome que você quer que apareça Eu vou trocar aqui Gabriel, SURERA SURERA Não cabe tudo SUERA щ então eu vou trocar pra H aí você aplica ok aplica ok, pode ver que já trocou aqui H não pera aí que tá travando tá aí foi daí pronto colocou o nome ali vou deixar isto aqui tá e até a próxima videoaula que eu vou estar ensinando 6 não sei, eu vou pensar ainda né e quem quiser me adicionar no MSN no MSN agora é traço a hr arroba hotmail.com orkut 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 é gabriel underline pgo arroba hotmail.com e eu sou o DJ da rádio apolo.com visitem aí estão recrutando o DJ meu orkut e meu MSN beleza e até a próxima videoaula aí do Gabriel e falou pessoal até o próximo vídeo tchau